A PIDRE AQUIS! Que a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. Eu quero te perguntar, quem tá tirando o efeito da tua oração? Será que é Ana Maria Braga? Será que é Fátima Verdade? Será que é a novela que tá tirando o efeito da tua unção? Hoje Deus vai renovar tuas forças. Hoje Deus vai renovar tua unção. A tua oração vai voltar a ter efeito novamente. Mas escuta o recado de Deus. Escuta o que Deus quer falar com você. O que Ele vai falar. Oh, aleluia! Se você quer ser um vaso transportante de um são. O meu Deus é lembrado lá da glória. Manda você sair da frente da televisão. Sai da frente da televisão. Depois dessa novela você não quer mais orar. Depois dessa novela você não quer jejuar. Depois dessa novela você não quer mais buscar. Jeová tá vendo tudo. Jesus vai te pegar. Pega, 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 pega ele, Jeová. Olha, Jeová vai te pegar. Jeová vai te pegar. Depois dessa novela você não quer mais orar. Depois dessa novela você não quer jejuar. Depois dessa novela você não quer mais buscar. Jeová tá vendo tudo. Jesus vai te pegar. Pega, pega ele, pega. Pega, 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 pega. Oh, pega ele, pega. Oh, pega ela, pega. Pega ela, Jeová. Pega ela, Jeová. Por causa da novela tem gente desconvertida. Marido trai mulher, mulher trai o marido. Por causa dessas cenas a família tá sofrendo. Por detrás disso tudo tem criança morrendo. Por causa da novela tem gente desconvertida. Marido trai mulher, mulher trai o marido. Por causa dessas cenas a família tá sofrendo. Por detrás disso tudo tem criança morrendo. Sai da frente da televisão. Esse negócio de novela tá tirando a tua unção. Sai da frente da televisão. Esse negócio de novela tá tirando. Tá, 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 tá tirando a tua unção. Tá tirando tua unção. Eu disse, sai da frente da televisão. Esse negócio de novela tá tirando a tua unção. Sai da frente da televisão. Esse negócio de novela tá tirando. Tá, 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 tá tirando a tua unção. Ele tá tirando a tua unção. Esse negócio de novela. Esse negócio de novela tá tirando a tua unção. Esse negócio de novela tá tirando a tua unção. Esse negócio de novela tá tirando a tua unção. Vai, hein? Vai, hein? Meu Jesus. Ô, Glória. Vamos adorar, vamos exaltar O rei da glória O anjo perguntou pra Zacarias O que ele estava vendo Zacarias disse pra o anjo Eu vejo o rolo descendo O anjo perguntou pra Zacarias O que ele estava vendo Zacarias disse pra o anjo Eu vejo o rolo descendo O anjo disse a ira de Deus Que tá na terra de novo Consumido, pastor, ladrão Mato, feiro e mentiroso O anjo disse a ira de Deus E tá na terra de novo Consumido, pastor, ladrão Mato, feiro e mentiroso Vai passando, vai Vai passando, vai Mas a espada só não passa Dos filhos de meu pai Passa a espada de Jeová Passa a espada de Jeová Passa a espada de Jeová Ladrão aqui não pode ficar Passa a espada de Jeová A espada de Jeová Vai passando, a espada de Jeová E passa, passa, passa A espada de Jeová A espada, a espada de Jeová Deixa O anjo disse a ira de Deus Que tá na terra de novo Consumido, pastor, ladrão Mato, feiro e mentiroso O anjo disse a ira de Deus Que tá na terra de novo Consumido, pastor, ladrão Mato, feiro e mentiroso Vai passando, vai E vai passando, vai Mas a espada só não passa Dos filhos de meu pai Vai passando, vai passando, vai A espada só não passa Dos filhos de meu pai Jesus foi ao inferno E falou pra Satanás Toque em todo mundo Agora é só não mexa nas ovelhas de meu pai Jesus foi ao inferno E falou pra Satanás Toque em todo mundo Agora é só não mexa nas ovelhas de meu pai Não mexa, é nas ovelhas de meu pai Não mexa, não mexa nas ovelhas de meu pai Não mexa, é nas ovelhas de meu pai Olha no toque, olha lá badará badará aí Olha no mexa nas ovelhas de meu pai Não mexa, é nas ovelhas de meu pai Não mexa, é nas ovelhas de meu pai É nas ovelhas de papai É nas ovelhas de meu pai 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 Oh, glória É nas ovelhas de meu pai Legenda Adriana Zanotto